Ele voltou! O Alerta Miraculous! Eita! A Ladybug tem uma irmã gêmea? Peraí! Esses são os verdadeiros brincos da Joaninha? Será que tão querendo tomar o lugar da nossa heroína? Faz alguma coisa Marinette! Sem os Miraculous não tem como deter o Monarque! É! Essa temporada tá caótica! Mas o Gloob te dá sempre um Alerta Miraculous! Alerta Miraculous!